Autoridade Município Bobonaro, o Conselho Combatentes Libertação Nacional Municipal realiza encontro-preparação para a comemoração Louron Falintil, 20 de agosto, para Dala Ratnulo Ressingualo. Presidente da Autoridade Município Bobonaro, Ernesto de Oliveira Barreto Barta, que confirma encontro-ne-forma comissão-preparação-fátima-comemoração Louron Falintil, NBC comemora-fátima-histórico a aldeia Odelgoma-Suko-Easa, posto administrativo Bobonaro. Tuernia-fátima-concentrado comando-região 4 e retém-por-luta-libertação nacional-hanesa-fátima-histórico. Sou muito para a atuação comemoração Louron Falintil, comemoração Louron 20 de agosto, existência Falintil, 48 anos. Vice-presidente do Conselho Combatentes Libertação Nacional Município Bobonaro, Lúcio Diniz Márquez Socorico Onsar, sente-se contente que o FDTL se lhe faz comemoração. Agora o Estado reconhece-lhe força, força reconhece o fato do Estado. O Estado participa, o presidente do município, o presidente do nosso reposto. Louron Falintil, estamos contentes, sente-se a informação. Eu estou contentes, mas eu comemora o Louron, o Boutriname e todos os outros, o Louron Falintil, reunião da Loura da Alto Luana, eu finalizo... Encontro preparação, envolvemos liderança comemoração, veteranos na entidade de Roto e o município Bobonaro. Juiz de fronteira Bobonaro, Humberto dos Santos, RTTL. E aí, até o espectador, já temos informações na actualização, no factuais, que a Lua Inscreva. Então, deixe-se botar uma notificação, ou de fazer comentários, no faietuta, para o Mediacelo.